de hoje, falando de festas para as crianças, que claro, são sempre uma diversão. E nesse período, muitas famílias estão apostando em eventos mais intimistas para poucas crianças da mesma família. E as festas do pijama, por exemplo, são uma opção. Mas também tem uma que está na moda agora e que está fazendo sucesso. São as festas estilo piquenique e ao ar livre. Um espaço aberto, de preferência, em meio à natureza e com cabaninhas charmosas. Essa é a ideia preferida para uma festa piquenique. A Mariana e a Laura já estão testando esse novo jeito de celebrar o aniversário. E o que chama a atenção delas é aliar o piquenique com a festa. Amei, adoro cabaninha, adoro piquenique. A ideia de comemorar de uma forma diferente é a aposta da Lorena. Ela decidiu investir em comemorações mais intimistas, como a festa do pijama. E agora busca inspirações para proporcionar novidades. Eu achei um site muito legal, muito interessante, que é onde eu tenho me inspirado, que é de fora, de Londres. E gostei da festa do piquenique. Achei uma ideia muito legal, em tempos de pandemia, é algo que está sendo bem válido, né, nesse tempo, nesse período que a gente está passando. E tem feito sucesso. O pessoal tem gostado bastante por ser uma festa bonita, criativa. A montagem das delicadas cabanas pode ser num ambiente aberto, em meio à natureza ou até mesmo no quintal de casa. O ideal é que seja ao ar livre. E junto com as cabanas, é montada a mesa para o lanche das crianças. Tudo acessível para deixá-las mais à vontade. Pode ser montado num quintal de casa, pode ser montado num local onde você queira alocar, seja arvorizado, né, aonde a pessoa quiser montar. O legal mesmo é um lugar assim, aberto, um lugar com bastante verde para o piquenique, né. Mas também a gente costuma fazer em quintal também, de casas, de prédios, salão de festas. E não é porque é diferente que a festa piquenique não possa ser temática. Segundo Lorena, a comemoração pode ser com o personagem preferido da criança. A criança vai escolher, né, o tema que ela gosta, que ela tem preferência e a gente pode elaborar uma festa temática também. A Laura já fez a festa do pijama e agora está ansiosa para fazer uma festa piquenique. Sabe por quê? Porque a gente pode reunir os amigos e brincar bastante. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto